Música Família, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como passar por encurtadores de link, beleza? Você vai descer aqui a tela para baixo, você vai clicar duas vezes aqui rapidamente que ele vai abrir essa abazinha de download Você vai esperar 9 segundos aqui família, quase todos os encurtadores de link são padrões Então você vai esperar só esses segundos e no segundo nome aqui é obter link, você vai dar dois cliques e vai fechar o anúncio que aparecer Volta lá se não abrir, dá dois cliques novamente, ele vai abrir a página de download, beleza? Já pode ir direto para a página de download, dependendo do local e do site que você está fazendo algum download de algum arquivo, beleza? Que você vai fechar aqui, quando vir para o upload você pode fechar várias vezes que ele vai abrir aqui o anúncio, beleza? Geralmente são quatro vezes, já era, já fechou, beleza? Você pode descer a página, não tem nada aqui, vamos ver e tal e tal Aí você vai vir, primo download não, você vai clicar em free download, vai abrir anúncios, você vai clicando até ele abrir a página de download, beleza? Você vai clicando em free download, pode clicar família, várias vezes, já abriu aqui, você vai clicar aqui não sou um robô, beleza? Se pedir um captcha para você escolher, você escolhe, vai aparecer anúncio de novo, você fecha, beleza família? Assim que aparecer os anúncios, aparecer uma tela preta e família? Porque tipo, eu estou tampando esses anúncios, beleza? Porque alguns anúncios são meio, tá ligado né? Então tipo, é assim que você vai passar por um encurtador de link, beleza? Vou esperar que esses segundinhos aqui você vai abrir aqui, criar download Você fica prestando bem atenção, também lá na sua área de download, na pasta que geralmente ele já manda direto, pop 8 bloqueado Ozone, você bloqueia, não, esse aqui não é o download não, criar, te download link, vou clicar novamente E vou clicar aqui, não sou um robô, vamos ver se ele fez aqui o download Não fez, geralmente ele faz o download, mas apareceu mais anúncio E vamos fechar aqui, não se preocupe que você vai fazer esse download aqui família De um jeito ou de outro a gente vai conseguir fazer o download Esperar esses segundinhos aqui, guarda captcha Create download link, não se preocupe família Não se preocupe que você vai conseguir fazer o seu download, beleza? Vamos ver, não apareceu nada aqui na aba de download ainda Vamos fechar aqui, tá dizendo que o capsa tá errado, velho, mas não pode tá errado Vamos ver aqui Esperar de novo os segundinhos, tá dizendo que o capsa tá errado Mas o capsa não tá errado, machuinho Não pode tá errado, beleza? Não pode tá errado, tem que tá certo Se der aí, você inscria de novo Vamos esperar aqui, o encadimento continua Abriu aqui o site Mas não criou, vou clicar de novo Porque geralmente ele, quando ele abre o arquivo Aqui um anúncio ele lança a família Então vamos ver se agora vai, ó, beleza? Demora um pouquinho, mas vai Abriu aqui, ó, click to download Ele vai abrir como sempre, ó, tá vendo? Tá fazendo o download aqui, família É só você ter paciência e esperar, beleza? É assim que passa pelos encurtadores, beleza? Tamo junto, é nóis e falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho